É, galera, o problema não é quando você luta com um gigante só, cara. Se você lutar contra um gigante goliz, um só, você tem várias armas, você tem como correr, fazer um monte de coisa. O problema é quando você tá dentro do Coliseu, cara, e solta uma porrada de leão de uma vez só, cara. E a vida do pobre é assim, ele nunca tem um problema só, ele tem vários problemas de uma vez só, parece que vem em carreata, velho. Parece que já vem em procissão essa porra de problema de pobre. Pobre é foda, velho. Ele não tem um problema só, não, ele parece que vem a carreata, uma atrás do outro, acontece uma coisa, vem desacadeando tudo. Se tá bem, aí acontece um problema, vem um atrás do outro, parece que vem encavalgada. O problema é quando você tá dentro do Coliseu, que solta vários leões, cara. Os leões que eu falo, leões, é o problema da vida. Os leões que eu falo quando você tá dentro do Coliseu, eu olho as pessoas, todo mundo aplaudindo lá de cima, doido pra ver sua derrota, doido pra ver o leão te comer, doido pra ver o leão destraçalhar você. Mas aí o problema é o seguinte, o problema é, não é problema, é quando você vença os leões. Os leões que eu falo são os leões da vida. É o problema financeiro, o problema amoroso, é o problema com saúde, o que for. Isso é o problema da vida, esses são os leões da vida. Mas quando você tá no Coliseu ali, não tem amigo, não tem ninguém, meu amigo, só você e o seu problema de cara a cara ali, quando solta os leões ali em cima de você, meu amigo, que você vence, você se torna mais forte do que você tava. Você se torna uma pessoa diferenciada do que você era. Se você era uma pessoa que gostava de todo mundo, você já começa a não gostar. Se você acha que você tinha amigos, você começa a selecionar suas amizades. Se você acha que tinha parente que ia te ajudar, meu amigo, você começa a afastar de algumas pessoas que acham que você é seu parente. Às vezes a gente precisa te contar, a gente conta com as pessoas da rua, pessoas de fora do que parente. Parente, meu amigo, cruz credo. Então o Coliseu é assim, quando você tá de frente com os seus problemas ali, que soltam os leões ali pra te devorar, cara, e os seus inimigos lá em cima batendo palma ali, igual no filme do Gladiador, já viu no filme do Gladiador? Quando ele entra na arena, todo mundo aplaudindo, todo mundo querendo ver a desgraça de derrota dele, entendeu? Porque ele era um cara famoso. Então é assim, a vida é assim. Quando você entrar na arena, meu amigo, você entrar no Coliseu pra lutar contra os seus leões, contra os seus problemas da vida, e você vencer, cara, você é uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Não existe luta. Sem vitória. E toda luta que você passa, você se torna diferente, você se torna mais pensativo, você se torna uma pessoa mais intelectual, entendeu? Tudo, tudo tem um propósito na vida. Nada é de graça. Tudo tem um propósito. Toda luta, toda dificuldade tem um propósito na nossa vida. Não importa, às vezes você é um cara arrogante, você para de ser arrogante. Se você é um cara impaciente, você começa a ter paciência, entendeu? Se você é um cara que toca a vida por foda, você começa a ter a vida mais devagarinho, assim, pensando na vida. Então o problema, às vezes, do Coliseu é isso. Quando você luta com um gigante, isso é fácil, cara. Você pega um pedaço de pau, pedra, sai correndo, faz o que for. Mas quando você está dentro da arena, lutando com os leões ali no Coliseu, ali que tudo fechado, que eles fecham o portão, que você entra e fecha o portão, meu amigo, que só está você e seus problemas, que eles abrem aquele portãozão, lá vem cinco leões de uma vez só, meu amigo. Aí que é o problema. E a vida do pobre é assim, né, cara? Ela nunca vê um problema só. Quando vem, vem encarreata, vem encavalgada, vem... Porra, tudo parou, nem fala. Mas é assim. É a parte da vida, né, cara? A partir que a gente nasce, a gente está sujeito a tudo. A morrer, a passar dificuldade, a tudo. Não importa sua religião. Se você é cristão, satanista, o que for, todo mundo vai passar problema. Tanto financeiro, como dificuldade de saúde, o que for, cara. Todo mundo vai passar algum tipo de problema nessa terra. A partir que a gente nasce, a gente está sujeito a tudo. Sujeito a morte, sujeito a problemas, sujeito a tudo. Mas toda dificuldade, toda luta, cara, é uma... Você fica diferente, cara. Você fica mais forte, você fica mais ativo. Você fica... Você fica uma pessoa mais sábia, entendeu? Você muda. É isso aí, galera. Se gostou, compartilha aí. Infelizmente, todo mundo vai passar um dia pelo coliseu, certo? Esse coliseu, quando a gente entra, um problema que só tem nós. A gente olha para um lado, não tem amigo, olha para o outro, não tem parente. A gente... Às vezes você acha que o lado espiritual esqueceu da gente, entendeu? Tanto, às vezes, como você é cristão, como você é espírito. Parece que fala assim, porra, parece que todo mundo virou as costas para mim, velho. Só está eu nessa luta.